Fala um pouco sobre você, como é que você estudou o seu padrão de educador. Meu nome é Amaury Piteci. Eu treino há muito tempo no Jiu Jitsu, Judo e Muay Thai também. Ele tem treinado desde que ele é 5 anos no Brasil. O pai dele é um dos parceiros da classe em inglês. Ele era parceiro no Brasil, no Brasil. Então, Amaury foi meio que nascido no Brasil. Que organizações ele lutou por? E quem foram os seus mais difíceis? Qual a organização que foi o seu lugar mais duro? Alex Andrade e Danji Rauma. E que organização? E Alex Andrade no UFC 26. Ele foi no UFC. E Alex Andrade e Danji Rauma. E Danji Rauma e Hawaia. E Pat Miletich disse que você era um dos grandes. Eu treino juntos. Ele é o seu coach no Jiu 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 Jitsu. Você disse que você era o melhor no Brasil. Você era o melhor no mundo? Você era o melhor no mundo? Você era o melhor no mundo? Em todos os temas que jogavam em Jiu Jitsu. No jiu Jitsu? Em Jiu Jitsu eu já lutei mais de 400 lutas. E quantos gols foi? Eu perdi mais quatro lutas. Quatro ou cinco gols. Em Jiu Jitsu eles são 5 4 5 gols. 2 perdas Sim, eu amo MMA Eu treino Minotauro, Minotauro, Paulo Filho Eu vou voltar, talvez É tudo bem Eu treino juntos no Brasil Em Mitterói E Paulo Filho Ele vai voltar, rápido E no Brasil, como grande é o MMA? É tipo futebol na América? Ou futebol na Europa? Como grande é o MMA no Brasil? O Brasil é o melhor futebol Mas ele quer saber se o MMA é popular Como futebol americano no Brasil Ah, sim É muito popular no Brasil É muito popular no Brasil É muito popular no Brasil Ou é mais popular no Brasil? Soccer é muito popular Edmundo, Romário, Ronaldo Soccer é muito popular Soccer é muito popular A mesma coisa que o MMA No Brasil Soccer É muito popular É muito popular E quanto tempo? Quando? Ele vai falar com os promotores Ele vai falar com os promotores Ele vai falar com os promotores Para ver quanto dinheiro ele pode fazer Ele vai falar com o Milotauro Ele vai falar com os promotores Ele vai falar com os promotores Sim Ele vai falar com o melhor Eu vou voltar E aí